Tá a mercadoria passando pra avisar todos os clientes Tamo de volta a mercadoria SOS Eletricista de Autos 24 horas, uma autoelétrica automotivo negrada Quem ainda não conhece, tá aí meu filho SOS Eletricista de Autos fazendo a diferença em toda Manaus Onde a gente tava ausente um pouquinho aí Por causa que a caixa de marcha deu problema do carro E agora conseguimos arrumar Quero agradecer aí Louro, caixa de marcha, mercadoria Cabarrente de melhor qualidade Também quero agradecer A oficina Marinaldo, negrada Pra quem não conhece a oficina Marinaldo Fica localizado bem ali na Na avenida, meu filho Não tem errada, cabra Aquela do Jardim Botânico ali Chegando na nova cidade Meu filho, bem na frente do Luar do Sertão Balneário, Luar do Sertão Fazendo toda a diferença Cara, tá de parabéns Toda negrada lá do Da oficina Marinaldo Você aí quer fazer, trocar a sua partida Fazer seu motor Caixa de marcha Tudo em parte mecânica A oficina Marinaldo Essa eu recomendo e assina embaixo Então, negrada, você aí, ó Que não conhece Tá procurando uma oficina de qualidade Pra fazer o serviço do seu carro Com responsabilidade Os cabalá São gente de melhor qualidade A oficina Marinaldo Quem vai descendo da nova cidade Pro Jardim Botânico É do lado direito E quem vai subindo É do lado esquerdo Não tem errado A oficina Marinaldo Eu vou deixar o número Pra vocês aí, negrada O número Da oficina Marinaldo Que tá junto com SOS Eletricista de Autos E desde já, negrada Você também se inscreva No nosso canal aí, ó SOS Eletricista de Autos No YouTube Fazendo a diferença E a oficina Marinaldo É aqui, negrada Olha aí, ó 84897984 A oficina Marinaldo Tá junto com SOS Eletricista de Autos Meu filho Então, negrada Essa eu recomendo E garanto pra vocês Os serviços dos homens lá São de qualidade Tá todo mundo de parabéns lá Muito obrigado A oficina Marinaldo Marinaldo Que deu esse apoio aí Pro SOS Eletricista de Autos Trocando a caixa de marcha aí Quero agradecer também O Loro Loro caixa de marcha Lá na compensa Toda negrada aí Que apoiou O SOS Eletricista de Autos Deu aquela força Botou pra moer aí Então, negrada Tamo junto e misturado Então Fica aquela dica Pra todos vocês, negrada Precisou De mecânica Em geral É Oficina Marinaldo Botando Pá de irmã Até lá Tocar fogo Na caíra Botando pra fumaçar O protetor Mais uma vez Oito quatro Oito nove Sete nove Oito quatro Oficina Marinaldo Junto com SOS Eletricista de Autos E se inscreva lá No YouTube, negrada No meu canal SOS Eletricista de Autos Sabe? O Félio de Irmantela Fecha a conta E passa a régua Aqui é o cabra Que nunca morreu Nem tem ver De quem morre Nem pretende morrer Que é diferente dos iguais É show papai